O galerinha, seja bem-vindo ao canal do Dulce Raleiro, o canal que a gente está fazendo um carro de Fórmula 1 caseiro, tá ok galerinha? Então quem gostar deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeo novos. E bora para o vídeo! Aí galerinha, acabei de tirar aqui nossa barra de direção do prêmio aqui, ó. Essa junção aqui que eu falei para você e quem viu o vídeo passada, essa junção aqui que eu vou usar para fazer, para me engatar lá na caixa, na caixa que a gente colocou lá. E essa aqui vai o volante, ó. Essa parte aqui é o volante, ó. Agora falta tirar essa parte que chave aqui que não vai precisar. E eu vou ver se o suporte aqui de profusar, se vai dar jeito de profusar nele lá ou se eu vou ter que modificar. Mas tá isso aí galerinha. Vamos ver agora o que vai acontecer. Galerinha, agora eu acho que vai dar. Eu já mais ou menos já testei aqui, ó. Só que eu vou ter que pôr desse lado essa chapa, ó. Essa chapa vai virar para cá. Não vai atrapalhar em nada. Eu só tenho que ver se a roda vai estar batendo no alinhamento dela a mesma coisa que estava batendo antes. Porque às vezes pode ser que fique fora um pouquinho, não sei. E eu vou levantar mais ela também. Ela vai ficar mais aqui em cima, ó. Ela tá muito embaixo. Que nem eu falei para vocês, atrapalha o acelerador lá, né. Então eu vou pôr a mais alta e do lado de cá. Galerinha, aí ficou virado para baixo agora. Essa peça ficou virada para baixo. Eu vou tentar dar um giro só na abraçadeira aqui. Para ela girar para cima. Para ver se fica a melhor posição para pôr o volante. Eu já sentei ele no carro ali. Eu não gostei muito da posição que ficou ele, não. Então eu vou tentar girar um pouquinho. Só um pouquinho para nós ver se vai dar mais certo. E aí, galerinha. Sabia que uma hora ia servir esse profusinho aqui, ó. Esse aqui era do amortecedor que eu comprei. Esse amortecedor aqui, ó. E era daqui, ó. Que veio no kit, só que eu não usei ele, né. Com uma mão só não dá para me apertar. Depois eu aperto isso aí. Só para não ficar saindo. E eu gostei, viu. Gostei de estar virado para cima assim, ó. Já testei. Eu vou deixar despertado por enquanto aqui. Só para mim fazer o suporte agora. De pendurar esse volante aí. Vamos pendurar esse volante aí. Para ficar top, né, galerinha. Para ficar show de bola. Eu vou fazer um suporte que eu vou bolar. Eu vou calçar esse aqui. Para mim poder bolar o suporte que eu vou fazer. Então eu vou calçar aí com os metalões aí. Para ficar no lugar. Para mim só fazer as medições. Sobre a caixa de direção, galerinha. Eu tinha que virar de cabeça para baixo. Virei ela. Aliás, agora ela está na posição certa, né. Eu tinha deixado ela de cabeça para baixo. Agora está na posição certa. Até aqui de por graxa. Eu que bobeei na hora. Não prestei atenção. Fim meio correndo. Mas deu certo. Graças a Deus, deu certinho. Agora, galerinha. Eu vou sentar ali direitinho. Vou ver a posição. Eu posso levantar e baixar o arame na hora que eu quiser. Para me ver a posição certinho. Para eu poder fazer o suporte. Aí, galerinha. É isso aí, ó. É isso aí que eu queria. Está vendo? Agora eu vou medir aqui que eu vou pôr um suporte aqui, ó. Para prender isso aqui por aqui, ó. Vou prender ele aqui. Então, depois eu tiro isso aqui, ó. Depois eu vou tirar isso aqui, ó. Vou ver se eu vou tirar. Não sei se eu vou deixar. Vamos ver ainda. E eu acho que eu vou ter que tirar isso aqui também. Bom, eu vou ver o que eu vou resolver aqui. Fazer esse suporte aí. Para a gente já funcionar esse negócio hoje aí. E aí, galerinha. Tirei esse suporte aqui que eu não gostei daí, não. Ele ia ficar... Como ali é um lugar apertado e tal. É perigoso da pessoa. Eu sou... Vou dirigir o carro e ficar batendo nessas esquinas. Nesse negócio. Que eu vou fazer um negócio mais... Mais delicado aqui para pôr ali. Está ok? Aí deu um trabalhão para mim. Tirar esse aqui que é pontilhado pelo buraco. Aí você vê. Tinha que furar ali na furadeira ali, ó. Agora eu vou tirar esse aqui também, ó. Esse aqui também. Eu vou fazer todos... Vou tirar esse aqui também, ó. Eu vou fazer todos do meu jeito aqui, tá ok? Galerinha, eu já vou tirar essa chave aqui também, ó. Aí, galerinha. Agora eu acho que eu vou ter que tirar esses... Esses pontos aqui de solda também, ó. Para tirar isso aqui, ó. Galerinha, eu ia fazer isso aqui para ficar... Para sair. Se eu quiser... Ou abraçadeira. Eu ia fazer uma abraçadeira isso aqui. E profusar. Para sair esse conjunto inteiro aqui. Na hora que fosse mexer com alguma coisa. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou soldar. Eu deixei até esse pedacinho aqui, ó. Eu vou soldar uma travessa aqui. E vou soldar direto nisso aqui. Por quê? Porque aí eu posso fazer outra solda aqui na ponta. Soldando direto aqui também. Aí na hora que se eu quiser mexer. Eu vou tirar essa peça aqui, ó. Aí esse conjunto sai para lá, ó. Sai para lá e só fica parado no lugar. Isso aqui, ó. Entendeu, galerinha? É um jeito mais fácil que eu encontrei aqui de fazer... Esse suporte aí. Não vai precisar mexer muito mesmo. Então... Eu vou fazer desse jeito. Se der algum BO mais para frente. Alguma coisa que eu tiver que tirar. É só cortar a solda e tira. Então eu já vou medir ali o tamanho que eu vou fazer ali. Vou ver se eu põe uma cantoneira. E... Alguma coisa mais reforçada aí. Para não ficar vibrando. E é isso aí. Galerinha, achei esse metalão A5030. Vai dar certinho aqui, ó. Vou pôr ele aqui, ó. E vai encaixar em cima disso aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Chora a solda aí, ó. Vamos ver o que acontece. É, galerinha. Eu tinha que fazer uma série de mudanças. Porque eu não gostei. Do... Do... Do que eu tinha feito no último vídeo. Não ficou legal. Então eu tinha que mudar algumas coisinhas aqui. Agora eu estou resfriando aqui o pivô aqui, ó. Para ele não... Derreter. A borracha. Tá ok, galerinha? Eu tive que mudar umas coisinhas aqui. Que infelizmente não deu para... Não deu para manter esse lado aqui. Sem solda também. Eu tive que reduzir lá. Que eu tinha... Eu tinha feito no último vídeo. Eu reduzi o tamanho ali, ó. Entendeu? Porque... Senão a caixa no... A caixa aqui agora está dando 5,5 aqui. E 5,5 aqui, ó. Que ela roda 5,5 para lá e 5,5 para cá. Bom, é... No último vídeo eu viajei aí. Eu deixei várias coisas devendo, né. Eu fiz a caixa. Não tinha... Eu não sabia direito. É... A distância... Primeira coisa eu deixei de cabeça para baixo. Vocês viram aí que eu tinha que mudar. Segundo... Eu não... Eu não tinha parado para pensar a distância. A distância da... Da caixa. Da... Do... Que ela anda aí. Ela ficou... Ela ficou um lado virando mais que o outro. Aí eu tinha que fazer essa... Essa emenda aí, ó. Desse lado. E arrumar aquela lá. O que eu cortei lá, eu adicionei aqui, ó. Entendeu? Para poder ela... Dar certo. Para ficar a caixa no meio. Virar... O que virar aqui... Virar na outra roda. Mesma coisa. Aí galerinha. Agora está virando legalzinho, ó. Ó. E outro detalhe. Ficou leve, ó. Ó, com o dedo, ó. O dedo, ó. Indicador, ó. Olha isso, você vê. Ó. Por quê? Porque não tem peso na frente, né? Aí. Ó. Olha lá como é que vira. Aí galerinha. Ficou top. Top, mas top de verdade. E eu acho que eu vou... Não sei se eu ponho até um batente. Talvez. Porque... Para mim está virando até de muito. O que acontece virar muito. Fica forçando... Forçando demais a suspensão. Não sei. Talvez eu ponha um batentinho. Mas isso é fácil. Vou mostrar para vocês. Como é que é fácil colocar um batente ali. Aqui galerinha. Quando ele... A roda vira toda para o meu lado aqui. Para esse lado aqui. Esse... Esse... Esse aqui vem vindo, vem vindo. E encosta aqui. Onde que trava. Para não virar mais. Esse aqui é um tubo de uma polega. Um e um quarto. Se eu quiser eu corto lá um anel aí de... Não sei. Talvez aí uns... Vai uns 3 centímetros. Tem que ver quanto que eu quero que vire. 3 centímetros o anel aqui. E dou uns pontos de solda aqui. Solda mesmo aqui. Acabou. Aí esse que vem aqui. Bate nesse anel aqui. Não vira tanto que nem está virando agora. Mas isso é... Futuro. Futuro a Deus pertence. Se eu ver que está forçando muito a suspensão. Que está virando demais. Acaba forçando a suspensão. Demais. Então eu acho que... Eu posso virar. Eu posso... Eu acho que eu posso pôr um cálcio ali. Mas isso é para frente. Vamos dar sequência. Isso aí, galerinha. Ficou muito show de bola. Ficou muito arrumado. Eu gostei demais do sistema que eu fiz. O volante. Desde o começo eu já tinha visto. O volante. Está muito aqui para frente. Está para frente. Aqui é o... O final do... Do carro. Do... É o final do bico do carro. É aqui. Então ele está muito para frente. Eu já estive pensando. Eu coloquei desse jeito mesmo. Eu vou serrar esse copo. Esse copo tem jeito de eu serrar esse copo aqui. Ele tem três pontos solda aqui. Dá para vocês verem. Três pontos solda aqui. Eu serro, tiro esse ponto solda, esse estreito ponto solda e soldo mais para frente. O volante pode ficar aqui. Ele pode ficar aqui. Eu acho que eu vou pôr ele aí. E outra coisa que eu estou falando para vocês agora também. Já vou falar de uma vez. Eu vou fazer esse volante e ficar... Ser de engate. De engate rápido. Igual as das fórmulas mesmo. Ele vai ser... Para mim tirar. Tirar. E colocar na hora que for entrar no carro. Ele vai ser de engate. Eu vou bolar o engate dele. Para ficar igual mesmo essa parte aí. Está ok, galerinha? Galerinha, esse volante aí ficou muito melhor do que eu esperava. Ficou macio. Ficou reforçado. Aliás, reforçado não ficou indo, porque eu vou reforçar ainda. Eu vou dar uns pontos de solda agora para reforçar. Mas isso eu nem vou filmar, que é coisa boba. É só soldar mesmo. Só soldar. Então é bobagem eu mostrar para vocês. Mas isso é coisa bobeira. E eu gostei muito. Ficou muito leve. Ficou muito leve. Ficou top mesmo. Virou. Mas eu talvez vou pôr um batente para não virar tanto. Não sei. Mas ficou show. Ficou show de bola. Aqui, olha, essa peça que eu fiz aqui também, que eu tirei lá do prêmio, que vocês viram lá, ficou chique. Ficou, nossa, não precisava ser melhor. Então é só agradecer mesmo. Agradecer mesmo. Só isso. Só agradecer. Está ok, galerinha? Então, quem gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal para ajudar a nós aí. Ativa o sininho. E siga lá no Instagram, o mesmo nome do Dulce Raleiro, que está do Dulce Raleiro no canal e do Dulce Raleiro no Instagram. Assista um desses dois vídeos que está aparecendo aí para vocês aí. Clica aqui no botão de se inscrever aqui do meio aqui. E deixa um like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.